Olá, o abono salarial funciona como um 14º salário e ajuda muitos brasileiros a fecharem suas contas de fim de mês. Essa gratificação é repassada a milhares de trabalhadores que estão cadastrados no PIS ou no PASEP. Você ainda tem dúvidas sobre o assunto? Tire aqui com a gente no Saiba Mais. Márcio Ubiratã Estamos no estúdio com Márcio Ubiratã, chefe de divisão do Seguro Desemprego do Ministério do Trabalho. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a presença. Vamos começar do básico, né? Qual que é a diferença entre PIS e PASEP? O benefício do abono salarial foi criado e está garantido desde a Constituição, em que nele garante que o trabalhador tenha direito a receber um salário a mais anualmente, conhecido como o 14º salário. São trabalhadores que os trabalhadores vinculados a empresas públicas recebem através do Banco do Brasil, que é o PASEP. E os trabalhadores vinculados à empresa privada recebem o PIS, que é pago pela Caixa Econômica Federal. E quem tem direito a esse abono salarial? O abono é garantido para quem, no ano base, recebeu em média até dois salários mínimos, estar cadastrado há pelo menos cinco anos no PIS e PASEP e ter recebido em média até dois salários mínimos. A inscrição nesse tipo de abono é feita por quem? Quando que deve ser feita? Sendo o primeiro emprego, é o trabalhador, o empregador, que vai providenciar o cadastramento dele no programa. Se for de iniciativa privada, ele vai ser cadastrado pela Caixa Econômica Federal. Se for órgão público, esse cadastro vai ser feito através do Banco do Brasil. E isso tudo relacionado ao RAIS, né? Sim. Como é que o Ministério do Trabalho identifica que o trabalhador tem direito a esse benefício? Para isso, o empregador, anualmente, ele tem a obrigação de encaminhar o documento que se chama RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Com base nessas informações, mais os critérios previstos em lei, é que são determinados quem tem direito ao benefício. Onde que o trabalhador, ele pode retirar esse benefício? O trabalhador vai depender do vínculo empregatício dele naquele ano. Se for funcionário público, um exemplo, ele vai ter que se dirigir a uma agência do Banco do Brasil. Sendo de iniciativa privada, ele vai procurar uma agência da Caixa Econômica. E no caso da iniciativa privada, com o cartão cidadão, ele consegue fazer esse saque? Sim. Os trabalhadores com direito ao PIS e que recebem pela Caixa Econômica, eles podem receber apresentando o cartão do cidadão com senha cadastrada. Além do cartão, temos a outra modalidade, que é o próprio depósito em conta do trabalhador, ou diretamente, um saque diretamente na boca do Caixa, diretamente na agência. Esse saque, esse dinheiro, ele pode ser todo retirado? O abono, ele é um valor de um salário mínimo. E isso é para cada calendário de pagamento. Por exemplo, o calendário atual, nós começamos a pagar ele em julho do ano passado e vamos terminar no dia 30 de junho de 2017. Então, nesse período, o trabalhador que tiver direito a um salário mínimo, ele vai sacar. Lembrando, esse calendário, ele está pagando um abono proporcional ao tempo de trabalho desse trabalhador. Nós, com a mudança na regra do pagamento, era pago o valor integral do salário mínimo e agora é com base no tempo de emprego. Por exemplo, o trabalhador que trabalhou seis meses, ele vai receber seis dozeavos, ou seja, metade de um salário. Então, o pagamento é proporcional ao tempo de trabalho dele. E tem casos especiais, né? Por exemplo, aposentadoria, doenças graves, como é que funciona? Sim. Aí, a gente vai remeter para o saldo de cotas do trabalhador, que é diferente do abono salarial. O saldo de cotas, ele é destinado aos trabalhadores que trabalharam até 1988. Então, isso é um outro fundo. Isso, inclusive, é um fundo administrado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, que está sob o comando do Ministério da Fazenda. Então, existe a previsão legal para esse tipo de saque, que é aposentadoria por AIDS, por câncer, por morte. Isso é um dos critérios para você poder sacar esse recurso. Bom, a Aline Iris, da cidade de Betim, Minas Gerais, nos enviou uma pergunta pelo WhatsApp. Qual a diferença do benefício de contas do FGTS e os rendimentos de PIS-PASEP? Qual é o procedimento para o trabalhador, ou mesmo para o desempregado, receber esse benefício? Vale lembrar que são dois benefícios distintos. Um é o pagamento do abono salarial, que é o valor de salário mínimo. O outro, no caso, é o pagamento, desde que o trabalhador tenha saldo, que são as cotas de quem trabalhou até 88, ele poderá sacar os rendimentos. E ainda tem o FGTS, que está desvinculado ao programa PIS-PASEP. E qual é a documentação necessária na hora de fazer essa retirada desse dinheiro? No caso do PIS, procurar uma agência, verificando primeiro se esse recurso ou se esse valor não foi depositado na conta do trabalhador. Porque, na ordem de pagamento, a gente costuma atender primeiro quem tem conta, dentro de cada mês do seu calendário de pagamento, a gente primeiro paga o crédito em conta e, na sequência, no caso da Caixa Econômica, ele vai poder utilizar o cartão do cidadão ou procurar uma agência. O Banco do Brasil é o mesmo procedimento. Ele vai ter esse benefício ou depositado na conta ou vai ter que procurar uma agência para fazer o saque diretamente no Caixa. Temos agora outra dúvida que veio pelo nosso WhatsApp, da Jéssica Brandão. Quais os profissionais que podem participar desses programas? Profissionais da saúde, professores, por exemplo, podem ter tanto o PIS quanto o PASEP? O programa, ele vai beneficiar somente uma vez. Ou você é PIS ou você é PASEP, ou você é da iniciativa privada ou você é um funcionário público. Vai depender de quem for o seu empregador para você poder saber se você vai ter um PIS pago pela Caixa ou um PASEP pago pelo Banco do Brasil. Tem prazo para o saque do abono salarial? O calendário de pagamento, no caso da Caixa Econômica, ele é feito de acordo com as datas de aniversário. E o Banco do Brasil são pagos de acordo com o final da inscrição. Por exemplo, o pagamento começa em julho de um ano e termina em junho do ano seguinte. Então, esses calendários, ele precisa ter só a data de inicial. Mas o pagamento, ele pode ser feito até o último dia do calendário. E se não sacar no prazo, perde? Esse recurso, eles retornam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que custeia o seguro, desemprego e o próprio abono salarial. Em caso de falecimento do trabalhador, o saldo do PIS é oferecido, é pago aos seus dependentes? Volta duas situações. Uma é o saldo de cotas, que também tem que ser requerido judicialmente, em caso de falecimento do titular dessa conta. O abono salarial, uma vez liberado, se ele for liberado, como nós temos um calendário de pagamento, não havendo saque, esse abono também poderá ser requerido pelo dependente legal via justiça. Márcio, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a presença. E dúvidas poderão ser sanadas através da página do Ministério do Trabalho. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo nosso whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto